Me lembro que quando isso aconteceu, nós estávamos em pleno inverno, em uma das noites mais fria que eu com meus 13 anos naquela época já tinha visto. Morávamos em um bairro chamado Maria Ângela, cortado em vertical pela linha do trem que descia sentido litoral. Às vezes, em meia madrugada, éramos arrancados do sono pelo barulho dos vagões, sobre os trilhos, com suas toneladas de ferro em movimento. Aquilo transportava mantimentos e materiais de construção rumo às cidades litorâneas. Com o tempo nos acostumamos e já nem ligávamos. Como não poderia deixar de ser, muitas eram as histórias contadas sobre eventos estranhos e inexplicáveis, que aconteciam às margens da ferrovia. Falavam sobre um vulto escuro que era visto pelos maquinistas parado em uma curva, observando a passagem do trem nas noites e madrugadas. Contavam das vezes em que viram uma mulher ao longe, parada em meio dos trilhos, iluminada pelo farol da locomotiva. Diziam que ela ficava cenando com os braços. Quando freou e desembarcou, o maquinista não viu sequer sinal da mulher, mas encontrou um carro atravessado na linha, alguns metros à frente, onde havia um casal. Lá dentro estava um rapaz e a noiva. Eles haviam sido agredidos e estavam desmaiados, tendo sido deixados ali para que o trem terminasse o serviço e tudo parecesse um acidente. Essa história ficou conhecida como a Dama do Trilho. Ganhou até mesmo certa notoriedade ali em meados dos anos 70. Mas não foram essas histórias antigas que me trouxeram até esse canal e aos seus inscritos. Minha razão de buscá-los foi um fato que vivenciei junto com meus amigos, chamados Danilo e Matheus, quando estava com 19 anos. Nós retornávamos de uma festa em uma vila da região. Havíamos sido convidados por outro amigo, que por sua vez conhecia a garota que estaria organizando a tal festa. Ela concordou que fôssemos, já que nos conhecia de vista de outras festas em que havíamos participado. Ela estava completando 18 anos. Quando deu 8 horas da noite, eu e Danilo passamos na casa de Matheus, porém tivemos que esperar o garotão se ajeitar. Ficamos quase 40 minutos ali, o aguardando. Me lembro de reclamar que nem uma noiva demorava tanto para se arrumar. Por fim, seguimos para lá, caminhando paralelo à linha do trem. O trajeto levaria de 25 minutos a meia hora, e no meio do caminho ainda passaríamos em uma distribuidora de bebidas, para comprar um pouco de cerveja e cigarro. Chegamos no agito perto das 9h30, já com a música alta rolando. Era muito comum naquela época as pessoas organizarem festas em garagens e em puxados de lona. Para a gente valia tudo, desde que nos divertíssemos. Tudo correu muito bem até mais ou menos 3 horas da manhã, quando dois rapazes que não conhecíamos começaram uma briga. Os amigos deles se envolveram e em pouco tempo haviam copos, garrafas e cubos de gelo sendo atirados para todo lado. Foi quando meu amigo e eu decidimos ir embora. Com certeza os vizinhos que já estavam incomodados com a música teriam chamado a polícia. Seguimos o mesmo trajeto para voltar para casa, seguindo a linha do trem em sentido contrário. Algumas partes daquele caminho tinham as laterais cobertas por matagás e pés de mamona que crescia por toda a parte. Me lembro que já nos aproximávamos de casa, quando ao passarmos por um desses mamoneiros, ouvimos um som estranho que parecia um grunhido. Paramos imediatamente para olhar, mas tudo o que vimos foi o mato se mover como se algo corresse se afastando dele. Danilo se abaixou, pegou uma pedra grande na beirada do trilho. Se for algum desses vira-latas raivosos, eu juro que mato. Um deles avançou em mim dia desses. Continuamos seguindo até que chegamos na curva que descia em direção à nossa rua. Eu já via duas esquinas à frente o poste que ficava em frente à minha casa. O carro do pai do Matheus estava estacionado na rua. De repente, ouvimos novamente aquele barulho, mas dessa vez parecia estar atrás de nós. Nos viramos quase que ao mesmo tempo. Danilo saiu em disparada, sem nada dizer. Deixou cair a pedra que segurava. Matheus também saiu correndo, mas eu fiquei para trás. Não fiz aquilo por coragem, não mesmo. Eu estava, era paralisado. Minhas pernas simplesmente não se moviam para nada. Ali, a poucos metros, estava algo que lembrava um cachorro, mas era grande demais para ser um. A pelagem era fina e escura. Era possível ver sua pele por baixo. Estava apoiado nas quatro patas e mantinha os olhos em mim, rosnando baixinho. Tinha olhos amarelos, redondos e emitia aquele som contínuo que as feras fazem antes de um ataque. Fui o último a sair de lá, porém não menos apavorado. Só fiz isso porque fui puxado por um colega que me agarrou pelo braço e rebocou para fora daquele lugar. Já conversei com diversas pessoas a respeito daquela noite e cada uma trouxe uma opinião sobre o que poderia ser aquela coisa. Lobisomem? Espírito mau? Um tal de corpo seco? A verdade é que nós três sabemos muito bem o que vimos. E eu não sei o que teria me acontecido se meu amigo Mateus não voltasse para me ajudar. E eu não sei o que vimos. E eu não sei o que vimos. E eu não sei o que vimos.